Isso aqui, ó, é um pouquinho do Brasil, ai, ai Esse Brasil que cada é feliz, feliz, feliz Não derro um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Estou aqui, ó, é um pouquinho do Brasil, ai, ai Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remerente que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remerente que ela sabe dar Morena boa que me faz esperar Bota a sandália de prata e vem pro samba samba Eu estou aqui, ó, é um pouquinho do Brasil, ai, ai, ai Esse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz Também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, ai, ai, ai E não se entrega, não Estou aqui, ó, estou aqui, ó, estou aqui, ó Tchau! Tchau!